Olá, gente! Tudo bem? Olha, o vídeo hoje eu não vou aparecer, tá bom? Eu vou fazer aqui, minha gente, tentar, né, fazer um bolo de batata doce, né? Eu ainda não vi, não, mas eu vou fazer pra mim ver se vai dar certo. Aí, aqui, ó, eu tenho essa batata, aí eu vou dividir ela no meio, porque ela é grande, ó. Eu vou dividir ela no meio pra fazer o bolo, tá bom? Vou usar dois ovos, aqui tem um pouquinho de sal, ó, que eu vou colocar também, uma xícara de açúcar, fermento, o leite e óleo, tá bom? Vou colocar uma xícara de óleo e o leite eu vou colocando, né, até eu ver que a massa tá boa. E aqui a farinha de trigo, né? Aí eu vou bater tudo no liquidificador. Primeiro eu vou decascar aqui a batata, aí quando eu decascar, eu volto e batendo, colocando tudo aqui, tá bom? No liquidificador e vocês vão vendo aí, tá certo? Ó, já decasquei aqui a batata, ó, ficou esse negocinho aqui, porque, enfim, a do dentro, né? Mas, ó, agora eu vou cortar e eu vou colocando aqui, tá? Aqui mesmo dentro do liquidificador. Vamos lá, né, minha gente? Eu tô... pra mim ver se vai prestar esse bolo de batata doce, certo? Aí eu vou bater aqui, né, com leite, um pouco, pra ela... pra mim poder colocar as outras coisas, tá bom? Então, eu vou parar aqui um pouquinho, depois eu volto. Olha como ficou, ó, ficou uma massa bem, ó, batida, né? Aí agora eu vou colocar as outras coisas. Vou colocar os ovos, vou quebrar aqui, pra mim, colocar aqui o açúcar. Eu vou quebrando aqui, né, pra ver se os ovos não tá estragado, né? Peraí. Olha. Um. Dois. Aí eu vou colocar aqui a colherzinha de sal. Vou colocar uma xícara de óleo, certo? Ó. Aí eu vou ligar e vou colocando uma farinha de trigo aos poucos, tá bom? É. Aí eu vou colocar as outras coisas. A CIDADE NO BRASIL e eu já terminei de bater aqui coloquei o fermento vou tirar aqui pera aí aí gente já bati aqui foi a massa como ficou já untei aqui essa forma não sei se essa vai dar baixa aí essa televisão aí eu vou estudar uma mexida aqui que ela ficou bem ó grossa né aí eu vou colocar aqui na forma né e eu vou botar só a metade aqui ó e o resto eu vou fazer em outra no microondas eu vou fazer na EFRAI eu já liguei aqui a EFRAI ó e coloquei 40 minutos né aí eu vou colocar aqui aí quando tiver pronto eu volto e mostro a vocês tá bom ó gente deu essa travessinha aqui também ó aí eu vou botar no microondas né para ver se vai ficar tá bom também no microondas tá certo eu vim mostrar aqui a vocês que o do microondas ó já ficou pronto eu botei só 8 minutos gente no microondas e ó eu acho que ele ficou fofinho chega tá descolando aqui ó aí é o do microondas né ele não doura né só fica assim ó mas tá assadinho depois nós vamos provar ó e o do da EFRAI aqui ó eu coloquei 40 minutos e já se passaram 20 tá quase em 30 minutos mas eu vou olhar agora né para ver ó olha como ele tá ó hum eu acho que já tá bom gente ó ó já tá assadinho ó eu vou desligar né porque a EFRAI não tem como desligar no botão né ele volta aqui o timing dele sozinho aí eu vou tirar daqui deixa eu pegar aqui o pano e quando ele esfriar a gente vai provar né ó aí quando ele esfriar um pouco eu volto para gente parte né para ver como vai ficar ó agora vamos partir aqui o bolo para gente ver né como ficou esse ficou bom olha mas parece que ficou fofinho gente olha só parte aqui só um pedacinho para nós ver ó olha olha como ficou aqui ó o bolo ó o que foi assado no microondas olha só mas ficou fofinho gente ó agora eu vou partir esse aqui pra gente ver ó tá quente tá quente tá linda mas pelo jeito também ó ele ficou fofinho olha nossa chega tá se desmanchando ó caiu um pedaço aqui ó então gente ó os dois ficaram fofinho agora eu vou provar um pedacinho desse aqui né foi feito no microondas e ficou bom e ficou muito bom bolo de batata e agora vou provar isso aqui né foi feito na e-fryer que ele né fica douradinho ó gente todos os dois fica uma delícia olha vocês façam aí o bolo de batata e fica muito bom muito bom mesmo viu tá aprovadíssimo então gente o vídeo de hoje foi esse né mostrando aqui a vocês é pela primeira vez né fazendo bolo de batata e ficou muito bom né e foi feito na e-fryer e no microondas e pode fazer no forno do fogão também tá bom então beijo abraço fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau